Eu conheci o senhor Mário desde 2004 e sempre reconheci nele uma grande liderança, uma liderança a favor dos mais reconhecidos. Foi isso que o levou a se incorporar como articulador social do programa Mova Brasil no Estado da Bahia. Então agora, vendo que ele está se lançando o candidato a deputado estadual, não poderia deixar de dar aqui um testemunho da qualidade humana, técnica e do ser humano em especial que é o Lúcio Mário. Mas eu destacaria sobretudo o militante, não só o sindicalista que ele é, o trabalhador que ele é, mas também o militante de uma causa, de um Brasil mais justo, de um Brasil sem miséria. E por isso que estou apoiando inteiramente a sua candidatura. Obrigado.